Eu demandei todas, claro, claro, eu não posso querer, pensando em termos processuais, bom dia, a noite foi boa, em termos processuais eu não posso querer que uma decisão judicial produz efeitos em desfavor de alguém que não teve direito ao due process of law, olha que bonito, ao devido processo legal, ok? Isso é regra pelo menos no processo, há algumas discussões um pouco mais complexas, mas aí discussão de processualista não termina nunca, é cachorro mordendo o rabo, atrapalhando o trânsito jurídico, o professor Bacelara aqui de Curitiba disse que processualista é o motoboy do direito, ele sempre atrapalha o trânsito jurídico, espetacular, genial, e ele tem razão. Tudo bem aqui? Pois não. Veja, se eu trouxe apenas uma para o processo, se eu trouxe apenas uma para o processo, ela vai ser obrigada por conta desse viés de solidariedade a satisfazer todas as minhas necessidades. Depois, mediante ação autônoma ou, é mais fácil, mediante o recurso à figura do chamamento ao processo, quando é que eu utilizo intervenção de terceiro chamamento ao processo? Agora eu preciso que vocês me ajudem, porque eu não lembro, tá? Não é quando eu tenho vários co-devedores, todos eles responsáveis pela mesma dívida, é aí que eu tenho chamamento ao processo, certo? Pronto, instrumento processual, portanto, neste caso, chamamento ao processo. Então, ó, você também é devedor, você também é devedor, todos nós netinhos, todos nós filhos somos devedores solidários de alimentos, chamamento ao processo, mas eu fiz que a sentença produzisse efeito em relação a um só, pagou. Bom, o que eu tenho aqui como consequência? Subrogação, ela se subroga nos meus direitos, direito obrigacional, segunda parte da aula. Tá bom? E quando é que se extingue o dever de pagar alimentos? Quando é que cessa o dever de pagar alimentos? Depende, mais uma vez. Professor, relação conjugal, relação parental. É? Então, na parental eu vou pensar só no menor de idade como credor de alimentos. Na parental eu vou pensar só no credor menor de idade. Quando é que cessa o dever de pagar alimentos? Quando ele atinge a maioridade civil, por quê? Porque cessa a autoridade parental. Ou se há uma continuidade nos estudos quando se conclui o curso superior. 24, 25 anos de idade. Ontem eu tive um insight, porque coincidentemente eu também falei desse mesmo tema. E o Brasil é um país de injustiça, né? Pobre só se fode. Porque o filho do pobre não vai pra faculdade. Portanto, completou 18, se ele tinha direito a alimentos, perdeu. Vai pro mercado de trabalho, sem qualificação, ganhar salário mínimo. É? Ou o filho do rico tá na faculdade. Então, isso continua recebendo pensão. E a tendência é aumentar esse valor, porque agora a graduação já não serve pra mais quase nada. Eu preciso fazer um mestrado. É? Papai, você vai ter que pagar pensão pra mim até os 30. É? E sorte dos pais que a CAPES determinou que os mestrados em direito, pelo menos, tem que ser concluídos em até dois anos. Não pode passar disso. Então, pô, 24, 25, mais uns dois, né? 27. Que bom. Porque eu conheço colegas aí que fizeram mestrado em 10 anos. Tem um caso de 14 anos. É? É. Mas esse é outro problema. Não tem a ver com a nossa conversa. Então, cessa o dever de pagar alimentos quando acaba a autoridade parental. Quando se extingue a autoridade parental. Quando é que isso acontece? Com a maioridade. Tá? Ponto importante. Foi destituído da autoridade parental. Não, não. Você não tem autoridade parental aqui. Você não tem condição de criar esse filho. Você é doido de pedra. A mental. Não, não tem condição. O seu comportamento sexual é um absurdo. Hã? Relacionando-se sexualmente com 25 pessoas na frente da criança. Né? Não, não. Não, festa de baco na frente da criança. Não dá. Destituir a autoridade parental. Isso não quer dizer que ele vai ser perdoado no que diz respeito aos alimentos. Esse é um ponto importante. Tá? Mas eu estou pensando no menor. Atingiu a maioridade, terminou a autoridade parental. Não precisa mais de alimentos. Ou quando ele continua estudando até terminar a faculdade. Ponto importante aqui. Isso tem que ser feito em pedido nos autos e ter decisão judicial. A exoneração tem natureza, a exoneração é ato jurídico-judicial, tem natureza desconstitutiva. Eu te libero do dever outrora assumido. Você não precisa mais pagar alimentos. Eu preciso de uma decisão judicial, também necessariamente subordinada ao contraditório. Nas relações conjugais, acabou o casamento, acabou a união estável. Porque, por óbvio, enquanto ainda há o casamento, enquanto ainda há a união estável, ninguém fala de alimentos. Há o dever de sustento recíproco entre os cônjuges e entre os companheiros, mas não há alimentos. Confere? Quando acabou a relação, pode surgir a necessidade de um deles, se outro tiver possibilidade, pagará alimentos. Até quando? Até que haja um ato de indignidade. O credor de alimentos age de modo indigno. O exemplo que eu adoro aqui é o da ex-mulher que torna público que o marido, que o ex-marido era um incompetente. E aí, ó, conhece o coelho ricochete? Era assim que ele se relacionava sexualmente. Bing, 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 coelho ricochete. O sujeito foi denegrindo o pobre rapaz. Fala, ó, não fazia nem cosquinha em nenhum. Sujeito incompetente. Tá? Então, situação que permitiria, em tese, o pedido de exoneração do dever de alimentar. Ingratidão. Ou, o segundo quadro, a segunda moldura aqui, quando o credor de alimentos, a ex-mulher, o ex-marido, a ex-companheira, o ex-companheiro, estabelece uma outra relação de conjugalidade. Passa a viver com uma outra pessoa. O que vocês têm que puxar na memória aqui para estabelecer este parâmetro? Mais um dos absurdos que acontecem no Brasil. Pensem naquela viúva que vocês conhecem, que recebe pensão do marido morto. E que vive, aspas, uma união estável, um pouquinho escondida com um rapaz muito simpático, mas que não transforma isso em casamento, porque se ela o fizer, ela vai perder a pensão previdenciária. Olha, a racionalidade aqui é a mesma, guardem o exemplo, tá? Se eu passo a viver com alguém, nos termos do Código Civil, isso autoriza a exoneração do dever de alimentar. Repito mais uma vez para aqueles que chegaram sem ouvirem isso. num futuro próximo, eu sei que eu vou ter o prazer de reencontrá-los, eu venho muito a Curitiba para aulas de especialização e também aqui no Luiz Carlos tem um curso ótimo. E o discurso vai ser completamente diferente, eu vou me revelar uma outra pessoa. Mas para a prova de vocês, isso é o importante. Ok? Ponto. Vai lá. O código dispõe nesses termos. O marido da promotora casou com a piriguete, perdeu o direito aos alimentos. No caso, por exemplo, ele viveu com a piriguete de 10 anos e separou dela. Aí quer alimentos agora? Ele está precisando de alimento, ele perdeu uma bebida. Boa pergunta. Senhores, pensar em alimentos pós-divórcio é uma insanidade jurídica. Com todo respeito a colegas que eu tenho que escrevem a respeito deste assunto, alimentos pós-divórcio. Alimentos que eu vou pedir, postular, depois do divórcio. Uma coisa é me divorciei, tenho uma cláusula dispondo que eu tenho direito a alimentos e eu não exerço isso durante algum tempo. E um dia eu precisei e eu fui lá, pô, agora começa a me pagar. Nós ajustamos isso. Essa é uma coisa. Outra coisa é, eu não pedi alimentos e depois venho pedir insanidade jurídica. Parem para pensar só quando surge esse tipo de provocação no Fábio Júnior. E os seus 18 casamentos. No Romário e as suas 25 relações. Na irmã Gretchen. Porque não existe uma relação jurídica base que autorize a imputação a alguém do dever de alimentar. Acabou o casamento? Acabou a relação jurídica. Puf, desapareceu. Quero apagar seu telefone da minha agenda. Como é que é a música lá do pessoal que toca no Nudes? Vou te deletar do meu Orkut. Que maravilha. E você toca lá no Nudes? Que maravilha. Que beleza. Vamos dançar o bailão. É?